Com mais de 12 mil anos de história, Coimbra é inspiradora. A Universidade de Coimbra é a mais antiga do país e uma das mais tradicionais do mundo. Milhares de estudantes do mundo inteiro estão em busca de conhecimento e te traz na bagagem uma alegria especial para a cidade de Rui Mondego. A Praça 8 de Maio é uma das mais antigas da cidade. Líquida Repousa, Dom Afonso Henrique e Dom Sancho I, primeiro reis de Portugal. Ruas de Baixa está cheia de vida e é onde não te encontra todo o comércio tradicional. Quinta das Lágrimas é um lugar perfeito para românticos. Está acreditado, mas Dom Pedro I tem enviado a carta de amor a Dona Inês de Castro, para ex-ribeirinho. Bale Pena descobre e admira Coimbra. Obrigado. Música 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 Obrigado.